E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Galera, aqui quem fala é o Meiji, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galera, vocês sabem aí, se vocês não sabem, vão ficar sabendo agora, eu morro de medo de jogar jogos de terror. Eu morro de medo, sério, eu fico no pânico, mas hoje eu resolvi vencer o meu medo aqui e trazer um game de terror aqui pro canal, certo? Eu desconheço muito da história desse jogo, certo? Desconheço mesmo, eu só vi alguns trailers, alguns teasers assim, Mas parece que é alguma coisa na neve, vocês já estão vendo aí pela intro, né? É alguma coisa na neve, tem monstro, mas tem elementos também de sobrevivência, tá? Então não é um jogo só terror, pânico total, é um jogo que tem também sobreviver, a neve e tudo mais, coletar recursos. E foi isso que me chamou a atenção desse game, o nome do jogo é Kona e... Cara, vem com o Meiji, se vocês gostarem... Eu tô com pânico, cara, eu tô com medo aqui já de gravar isso, cara. Se vocês gostarem, gente, deixa o like aí no vídeo e comenta, porque aí eu posso até fazer uma série, jogando do início ao fim, zerando esse game. Não sei se eu vou aguentar, se o meu coração vai aguentar, mas vamos lá. Vou dar o play aqui. Eu já tinha criado aqui um servidor, eu joguei bem pouquinho mesmo, bem pouquinho mesmo, só vi o iniciozinho, só pra ver se o game tava rodando, se tava lisinho, não tava travando e, assim, ele dá algumas travadinhas de vez em quando, mas dá pra jogar. Então eu criei um novo save pra gente começar do zero. Ai, meu Deus do céu, já... Gente, já pega aí o seu terço, pega seu... Reza o Pai Nosso aí, não sei, a reza que você quiser fazer. Pega seu bico, sua chupeta, a mamadeira. Vem com o mage, que é nóis, gente. Só esperando carregar aqui. Mano. De preferência, coloca headset, paga as luzes. Vamos lá. Outubro de 1970. É, infelizmente o jogo não tem dublado nem legendado em português. Só tem em inglês. É, o jogo que se passa no Canadá e ele tá indo pra Hamilton. Alguma coisa assim. Agora, agora eu assumi o controle aqui. Ó, dá pra ir, ó, pro lado, pro outro, dá pra olhar pros lados. Dá pra olhar até pra trás, cara. Musiquinha aqui no carro envolvente. Tranquilo. Por enquanto tá ótimo, cara. Jogo de terror é fogo, né, cara? Porque começa tudo muito bom. Começa tudo muito bem, ó. Os passarinhos cantando. Musiquinha no carro. Tudo, tudo, tudo tá tão feliz, tudo tá tão alegre. O que que vai acontecer em breve? Bom, essa parte aqui, como eu disse pra vocês, eu já fiz. Então eu sei mais ou menos o que é que tem que fazer. Aqui eu tento entrar no carro, não vai. Vocês viram, né? Não vai porque tem um bloqueio aqui, né? Então a gente tem que tirar esse bloqueio. Ó, dá pra gente cortar aqui, ó. Dá pra cortar ali, só que eu não tenho ainda o... As coisas necessárias, né? Ó, tem os negócios aqui e tal. É uma pena que o jogo não tem em português, né? Mas a gente se vira. Dá pra fazer. Tem um mapa aqui. Beleza. Então vamos lá. Vamos direto pro ponto, né? Eu já sei o que tem que fazer. Então a gente tem que vir aqui. Ah, eu tenho uma câmera aqui também. Deixa eu ver se eu... Ó, tem um mapa aqui. Mapa não. Um jornal. Qual o botão aqui que pega a câmera? Aqui é o mapa. Aí, a câmera. Ó, a câmera é legal. Você tira aqui, ó. Tirar uma foto aqui, ó. Ó, a foto sai lá. Legal, né? Beleza. Guardar aqui de recordação. Agora a gente tem que pegar aqui. As ferramentas que estão aqui em cima. Sobe, véi. Aí. Pega aí. Aí, beleza. Pegamos alicate. Então o jogo tem terror. Tem exploração. Tem coleta de recursos. Sobrevivência. Não é só terror. Por isso que eu peguei. Porque eu acho que ele é mais light, né? Dá pra correr. Dá pra fazer tal. As paradas. Se tem mais alguma coisa aqui. Não sei. Agora dá pra gente cortar aqui, agora. Olha lá. Beleza. Show. Ok. Tá, então já dá pra gente partir, né? Vamos que bora, cara. Vamos, vamos, vamos te embora. Vamos, vamos, vamos. São, são um mau piloto. E ainda não tá nevando, né? Deu ruim. Ai, 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 ai. Que que aquele carro tava fazendo no meio da estrada, mano? Vai começar. Vai começar. A few hours later. 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 Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai, Jesus. E agora? Kona. Vixi. É agora que... É agora que começa o show. Mano. Olha isso. Que legal. Pô, mano. Gostei pra caramba, velho. Gostei demais. O clima tá... Carro is in bad shape. Carro is in bad shape. Ó, tem uma foto de alguém aqui. Foto da mulher aqui e tal. Dá pra virar? Aí, tá. Beleza. Quem entender de inglês aí e quiser pausar o vídeo pra ler os negócios, é só... Só ler, hein? Bom, então vamos pra... Pra onde que a gente vai agora? Será que dá pra tirar o carro agora já? Mano, não sei. Dá pra... Dá pra tirar o carro. E agora, cara? Eu tô congelando, velho. Que isso? Olha isso. Eu tô morrendo, cara. Tá, eu vou pra onde aqui, gente? Será que é pra cá? Não vai. Tem uma parede invisível. Não vai mais. Mano, eu tô congelando, cara. Eu vou morrer. E agora, gente? Ó, tem... Nossa, eu tô congelando muito, cara. Tem passagem aqui. Solte. Ó, tem uma casinha aqui. Vamos entrar. Vamos entrar. Aê, rapaz. Aqui tá... Fecha a porta. Ó, tem coisas aqui pra gente pegar. Tem... Pegar uma corrente, alguma coisa assim. Tem coisa aqui em cima. Dá pra sentar aí? Não dá. Ahn... Start fire. Não dá pra começar um fogo. Por quê? Eu tenho alguma coisa na minha mão? Ah, ó. Tem o I aqui. Equipamentos. É, flashlight. É a lanterna, né? Câmera. Mapa. Não, nada. É... Consumíveis. Consumíveis. Cigarro. Nossa, mano. E agora? Não tem nada. Como que eu acendo? Tô morrendo de frio, moleque. Será que dá pra pegar esse... Dá pra pegar. Então é GG. Só botar aqui dentro. E já era. Aê. Ó, ó. Ali, os elementos de sobrevivência. O fogo, ali no cantinho, o lado esquerdo. E tem também o... Meu cérebro, né? Não sei por quê. Deve ser tipo... Sanidade mental, né? Quando você tá com muito frio, você começa a pensar besteira e tudo mais. Dá pra pegar comida aqui? Alguma coisa, cara? Acho que eu já tô quente já, né? Suficiente. Tá. O que mais que eu faço aqui? Ah, daqui eu vim. Daqui. Tem coisa pra cá? Não. Tem coisa aqui em cima. Definitivamente tem coisa aqui em cima. Então vamos lá. Não. Não tem nada. Tem uma bandeira. Dá pra pegar alguma coisa aqui? Na bandeira. Não. Pô, não tem nada aqui em cima? Sério? E a musiquinha tá como aqui? Tá tensa no meu pé do ouvido. A música tá tensa. Ai, mano. E agora? Não tem mais nada aqui? Tem alguma coisa do lado dessa casa? O que que é isso? Ah, dá pra... Ah, dá pra fazer aqui também. Ah, então vamos aquecer aí. Pronto. Pô, cara. Será que eu esqueci alguma coisa pra trás? Vamos ver lá. Será que dá pra ligar o carro já agora? Já que a gente tá... Tá quente? Tá aquecido? Não. Ainda não dá. Será que tem alguma coisa no carro da mulher aqui? Oi! O que é isso, cara? Ah, foi o porta. Ah, a porta. Ah, dá pra abrir aqui, ó, louco. Abre aí. Ai, sim, ó. Kit de sobrevivência. Dá pra pegar a mochila também ali? Ficaram a mochila, velho. Não dá, não. Ah, então vamos usar, né? Kit de equipamento, consumível. Aí! Kit de primeiros socorros. Usei? Nem sei se eu usei. Acho que usei. Será que dá pra pegar o carro agora? Ainda não dá. Puts, mano. E agora? O que é que a gente faz? Nossa, teria que ter... Tem alguma coisa aqui na... Ó, o que é isso aqui no chão? Ah! Botei uma corrente na roda. Tô louco. Ah, será que vai agora? Aê! Aí sim, moleque. Gostei. Vamos. Tá dando ré sozinho aqui. Não sou eu, tá? Esse motorista barbeiro aqui não sou eu. Agora sou eu controlando. Agora sou eu. Agora sou barbeiro. Vamos lá. Mano, tomara que fique só assim, né, cara? Não venha monstro, não venha nada, cara. Não venha monstro, mano. Não precisa vir, né, cara? A gente tá tão bem. Tá tão... Ó. Tamo feliz. Olha que neve linda, cara. Não tem necessidade de vir monstros, né? Pra onde a gente tá indo, gente? Tá escorregando a estrada. Tá perigoso. Perigoso. Ih, deu uma travadinha aqui. Mas é no jogo. Infelizmente, né, o jogo... Como eu avisei pra vocês no início. O jogo tem essas travadinhas. É porque tá chegando em... Eu acho que em alguma nova localidade. É. De boa. Agora não sou eu mais dirigindo. Ele tá sozinho aí. Vai ver o jogo. Acho que eu não sou capaz, né, de fazer isso. Isso que ele acabou de fazer. E chegamos no posto de gasolina, né? É o que aparenta ser. Dá pra botar a gasolina, então? Bota a gasolina aí, velho. De cadar? Ah, tá vazio. Bom. Tem coisas aqui. É água? Bom, vamos entrar, né, porque aqui tá frio. Ó, tem coisas aqui também. Vamos tentar abrir. Tá fechado. Ai 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 era dado antes que a vítima até percebeu Tem comida aqui Olha esses gatos, cara Que gato, mano Tirando foto de tudo, véi Ah é, o jogo também tem elementos de investigação, né, investigação Ai! Mano Gente, é... Vou finalizar o vídeo por aqui, tá? Até o próximo vídeo Mano Cara Putz, mano Não quer tocar mais a música Ai meu Deus do céu O que que tá acontecendo? Tem alguma... Tem alguma... Tem alguma senha isso aqui, né? Deve ter alguma senha isso aqui Não é possível Isso deve servir pra alguma coisa Será que tem algum número aqui falando? Essas gavetas abrem? Abre Abre Ah, aqui, ó Lois É, mano O jogo em inglês vai ficar... Vai ficar um pouco complicado, né? Pra nós Que é BR Um, três, cinco, dois Será que é alguma coisa assim? Vamos tentar Um, três, cinco, dois Um Três Cinco Dois É Não fez nada Então vamos investigar aqui na parte de trás Caraca Eu tô muito com medo Tem coisas aqui A caixa registradora Para abrir a caixa registradora Pressione O preço Dois números Tal Tal É, mano Será que eu vou ter que Pressione Número dois Dois números Mínimos E pressione Sale Pressionar dois números mínimos? Como assim? Os dois menores números Da DC Tem coisas aqui Não tem Bom, vamos de novo Lá na caixa registradora Tem coisa aqui também, cara Vamos lá Os dois números mínimos Seria um, né? Um Um E Sale Cadê o Sale? Sale Ué Aí sim, hein? Gostei Pegamos algum Poste Key aí Pegamos alguma coisa É, mano O inglês do Maid Dá Dá pra Tapiar Ah, o Poste Key É aqui na frente, né? Então vamos pegar aqui na frente Antes de a gente ir pra aquela porta lá Não dá mais pra passar? Ah, dá sim Ah, acho que é aqui, né? Ah, acho que é aqui, né? Aí Pegamos uma chave Pegamos uma chave e vamos ver aqui a arma Aí sim Tá carregada Tá, né? Tá, né? Agora a gente vai, mano Agora a gente vai pra cima Cadê minha Cadê a arma, cara? Não dá pra ficar de arma aqui dentro Aí Caraca Que que é isso? O que que é isso, cara? O que que é isso, cara? Eu quero botar minha arma Na mão É isso que eu quero Não quero ficar com o negócio de Máquina de tirar foto, não Deixar minha arma na mão Que eu já vi uns lobos ali Tem coisa aqui Não Coisa aqui Também não Então é pra cá mesmo Ahn Conserte o gerador Bom, aparentemente Eu não tenho nada ainda Pra consertar o gerador Então a gente tem que explorar Tem coisa aqui dentro Então vocês viram como é a pegada do jogo, né? Tem que ir investigando Tem que ir Procurando as coisas Vamos fazer um foguinho aqui Dá pra fazer? Dá A gente aquecer, né? Um pouco Ele salvou também Ahn Então aqui também serve como local de salvar, né? Vamos Vamos salvar Vamos aquecer mais um pouquinho Ahn Acho que já foi, né? Ai, ai Tem uma porta aqui E nada no lixo Tá Pra lá tem mais alguma coisa Não Só o Só o nosso carro que tá ali na frente, né? Então vamos ver aqui O que é que tem? Tá trancado E aquela chave que a gente pegou? Será que tá aqui ainda com a gente? Equipamento Jornal Mapa Não Bom Será que ela pode tá aqui em Consumíveis Inventário Eu já tenho tudo aqui pra abrir Pra consertar o Aqui eu já tenho o Papel lá O negócio Durex, né? É como se fosse fita adesiva Eu acho E temos o alicate Consumível Tem cigarro Vamos fumar um cigarrinho Ó, um cigarrinho Pra ficar O cara deu uma tragada E jogou fora Segura Ó Dá pra ver aqui pela janela Acho que não tem nada demais lá não Tem um carro lá Vamos consertar o gerador então E aí? Não era aqui o gerador? Não era esse o gerador, gente? Não era esse mesmo Não tá indo Não tá aparecendo o negócio Então, né? Não sei Não sei Nossa, aqui eu já tirei foto Já Não quero Vamos ver se tem mais coisas pra cá Deixa eu deixar a arma na mão, né? Tem um banheirinho aqui Tem um banheirinho aqui Não entra, não? Ué Como assim Não dá pra entrar no banheiro Ó Tem a saída pra cá Provavelmente vai tirar foto também É E tem as patas do lobo aqui Então Acho que tá na hora de a gente botar nossa arma E vamos atrás dos lobinhos Vamos atrás dos lobinhos Acho que é bom tirar foto disso aqui também, né? Vamos tirando foto de tudo Tem alguma Algum botão pra trocar de arma rápido? Ahn Não tô vendo nenhum botão Cara Eu tô vendo uma coisa ali, mano Na frente O que que é aquilo, gente? Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Que isso Ué Que que eu tô fazendo aqui, mano? Ah, eu vi um lobo atrás do cara Vai prosseguir ele? E aí? Ah, pegamos um livro aqui Jornal Misterioso, livro misterioso Tá, a gente pegou um Ó, sete Que número é esse? 789? 739, né? 739, eu acho Não enxergo muito bem Mas acho que é isso 739, a gente vai servir isso aí pra alguma coisa Tá, tem que ir pra lá agora Vem um cara O cara foi Tá cercado pelos lobos E aí? Pra gente ir reto? Conquista cansada Ah, aqui é o carinha É meio Legal Então é meio pra gente saber o que é que aconteceu, né? Com ele Tá, vou pegar alguma coisa Vamos ver se tem alguma coisa aqui pra pegar Não Não, não tem nada Bom, a gente não tem mapa Não sabe pra onde ir Pra onde vai O que é que tem que fazer primeiro aqui Esse vídeo já ficou um pouco grande, gente Porque o jogo realmente é complexo É grande Até algumas coisas acontecerem Às vezes demora um pouco Mas eu acho que daqui pra frente O jogo só vai esquentar mais, né? Ou, quer dizer Esfriar mais as coisas Bom, galera Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar um gostei no vídeo Se inscreve aqui no canal Se vocês quiserem ver A continuação disso daqui Eu jogando até o final Até zerar Nossa, mano, tá gelado aqui Eu tenho que ir pra um lugar quente Se vocês quiserem ver Eu jogando isso aqui até zerar Não esqueçam de clicar no gostei aí E comenta Falando pra eu continuar Que aí eu continuo, beleza? É isso aí, gente Valeu, falou Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho